Cês não acham chato pra caralho ficar tirando foto com a rapaziada, não? Não tem problema nenhum. Vai ter uma hora que você cansa de fazer a mesma parada. Agora faz um vídeo pro Paulinho. Agora faz um vídeo pro Defante. Calma aí, irmão. Calma aí, calma aí. Agora faz um vídeo pro Cuciello. Me manda tomar no cu. Mano, me dá um parabéns no vídeo. A mesma pessoa pedir várias vezes, isso não ocorreu, não. Mas um dia cê vai chegar... Não, um dia cê vai chegar na fama de verdade, cara. Sabe por que fazer isso? Um dia cê vai chegar lá. Um dia cê vai ser famoso de verdade. Não, mas não é, mano. Mas papo reto. Por exemplo... Eu me retiro do programa. Eita. Caralho. Olha, quase tomou a mesa, gente. É sério isso? Paulinho. Ficou um climão do caralho, né? Paulinho. Ficou um puta climão do caralho, né?